Música Eu desenhei a escola E o que que tu viu nessa escola que tu botou no teu desenho? Giragia, na bracinha, coloquei a casinha Meus amigos O desenho narrado pela pequena Ana Luíza está sendo reproduzido no livro Crianças e Jovens do Rio Grande Escrevendo Histórias A obra será apresentada em novembro na Feira do Livro de Porto Alegre E reúne mais de 90 trabalhos de alunos da Rede Estadual de Ensino Os trabalhos vêm todos para a Secretaria de Educação E nós dividimos assim, por série Uma banca com 13, 14 professores E eles pegam as séries, eles selecionam os melhores Depois essa banca se reúne E faz aí a última seleção, a última triagem Foram selecionados 94 trabalhos entre 4 mil inscritos Esta é a 21ª edição do livro Feito por iniciativa da Secretaria Estadual de Educação Para incentivar a potencialidade das crianças Além de desenhos, os pequenos também escreveram poesias, prosa e contos Nós trabalhamos com as professoras dessas três turmas Com os alunos das três turmas Aqui na biblioteca, em sala de aula A educação infantil e o primeiro ano através de desenhos E o segundo ano através de um pequeno texto Eles estão pegando todo esse gosto Por vir à biblioteca, pegar livros Estar aqui, para eles está sendo prazeroso Não é uma coisa obrigada Eles estão gostando muito Participam do concurso alunos entre 5 e 18 anos De todas as regiões do estado Os pequenos autores irão autografar a obra na feira do livro Mas para eles, toda a experiência não passa de uma gostosa brincadeira A gente vai comer um montão Brincar um montão, dançar Fazer um montão de coisas O que tu quer ser quando crescer? Professora